O que eu desejo é que vocês curtam esse festival, que vocês aproveitem, que os meninos que vão competir estejam mais que tudo se divertindo. Como foi, gente? Eu vi a dança de vocês! Como é que você tá agora que passou? Foi ótimo, eu tava um pouco nervosa, mas depois eu comecei a dançar, eu consegui me soltar, errei algumas coisas, mas foi bom. E você, menina, dando aquelas piruetas todas, como é que foi isso? É, foi meio complicado, na hora da reversão eu acabei caindo, mas aí eu continuei. Meninas, me contem como é que vocês estão, acompanhei vocês lá na seletiva, agora tá aqui no palco, como é que tá o coraçãozinho? O coração tá a mil, mas muito confiante, que a gente ensaiou bastante, então assim, a pessoa que ensaia, a pessoa que treina, com certeza vem com um coração leve, só vem pra se divertir. Eu e você, representante desse grupo de 20 mil pessoas, me fale aqui um pouquinho, como é que tá a galera, como é que tá a torcida, tá todo mundo aí? Na verdade, a gente é 22, eles estão todos lá, a maioria deles, a gente tá muito feliz, a gente saiu bastante, e eu e ela somos as líderes, a gente tá nervoso, mas acho que vai dar tudo certo. Conta um pouquinho pra gente, como foi a emoção de estar ali no palco, de tá tocando pra esse tanto de gente, fala pra gente como é que foi. Ah, é aquele negócio, né, é um treino muito divertido, muito bom, você vê o sorriso que você coloca na cara das pessoas, é uma coisa muito divertida, na minha opinião. Tá, tá muito aflito, não é a primeira vez que me apresentem em eventos assim, mas eu confesso que dessa vez tá bastante acelerado, tô muito ansioso, espero não errar nada, né, porque tem muitos jurados ali, eficientes. Eu tô muito feliz, muito ansiosa também, porque tipo assim, a gente entrou na competição com o aspecto de que a gente não ia passar, e a gente tá aqui. A senhora, como professora, você acha que contribui pra educação delas, de que forma? Estando aqui, se apresentando pro pessoal, o que que a gente pode tirar disso tudo como experiência? A gente tem que incentivá-los a sonhar, que a gente não pode ficar só naquela, lá no interior do interior, a gente tem capacidade pra chegar aqui também. Então é o que eu passo pra elas, que tudo é possível quando a gente sonha. E aí, e aí, e aí? Conta pra gente! E aí, tudo bem? Você acabou de se apresentar, né? Isso, acabei de apresentar, olha, foi emocionante. Fiquei muito feliz, fiquei um pouco nervoso, pra ser sincero, mas nervosismo passou, consegui entregar o melhor que eu pude. E como é que tá, assim, essa coisa de posso ir pra final? Tá acreditando, não tá acreditando? Tá acreditando, claro, com certeza, me dediquei bastante. Claro que tem várias pessoas que cantaram, que participaram, que são realmente muito boas, mas eu creio que também tem aquela chance de eu participar da final. Papaz, eu tô muito calma, muito calma e verdadeiramente é incrível estar aqui. É uma emoção e um incentivo, tanto pra ela quanto pros outros artistas que a gente tem na escola. A gente tem muitos talentos e às vezes eles ficam com vergonha, né, de vir se apresentar. Então ela tá aqui hoje, é uma vitória pra todos os alunos. E aí